Os esforços de evacuação do governo do Canadá no Afeganistão terminaram. A informação foi confirmada pelas autoridades federais na quinta-feira, indicando que alguns canadianos ainda ficaram no país agora governado pelos talibãs. Segundo o general Wayne Heyer das Forças Armadas Canadienas, quase 4 mil pessoas foram evacuadas pelos militares do Canadá durante a operação, embora o número ainda não tivesse sido confirmado à data do anúncio. Acrescentou que recebeu vários apelos de afegãos desesperados para escapar à violência dos talibãs. O general continuou a expressar a preocupação pelos militares que viram um desespero de partir o coração, é o que diz, aliado ao sentimento de impotência e culpa por ter de deixar pessoas para trás. E para piorar a situação, as autoridades disseram que agora cabe aos civis tentar manter a si mesmos e as próprias famílias em segurança. De acordo com a informação no website da Global Affairs Canada, a Embaixada no Afeganistão suspendeu operações e a capacidade de fornecer assistência consular e outro tipo de apoio é extremamente limitado. A partida do Canadá do país afegão ocorre cinco dias antes da partida dos soldados norte-americanos, a 31 de agosto, depois de passarem duas décadas na região para o combate ao terrorismo. Daniel Mills, da Immigration, Refugees and Citizenship Canada, disse que o país, o Canadá, vai começar a concentrar-se na próxima fase de operação e que nas próximas semanas e meses vão trabalhar com parceiros internacionais, incluindo as Nações Unidas, em trabalho humanitário. Obrigado. 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 Obrigado.